Agora, deixa eu dar uma pergunta que eu acho que eu nunca te ouvi falando. Como é que foi a sua conversão? Porque você é filho de pastor, correto? Sim, sou filho, neto, bisneto, a situação é bem crítica, sabe? Os quatro bisavôs foram pastores, Douglas. Sério? Três da igreja Batista, um da igreja Presbiteriana Independente, que foi reverendo a Nisio Lago, organizou a primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul. Aí, meu outro bisavô, Antônio Filiz Milho de Oliveira, trabalhou na Junta Batista de Missões, no interior de São Paulo, Marília. José de Benedito, igreja Batista da Lapa. E Stefan Paley, igreja Batista de Lucélia. Meu bisavô, aqui no interior de São Paulo, ele ajudou a fabricar os tijolos e ceder o terreno na igreja onde minha mãe nasceu, a igreja Batista de Lucélia. Então, eu venho de um contexto muito envolvido com a igreja evangélica no Brasil. É difícil encontrar no Brasil alguém com quatro bisavôs evangélicos. É muita tradição católica, muito forte. Então, Douglas, eu venho dessa casa muito envolvida, ia em várias conferências do pastor Josué, meu pai, aquela coisa toda na infância. Você nasceu nesse contexto. Nesse contexto, mas... Quando é que foi? Quando eu tinha 10, 11 anos, foi quando eu comecei a pedir para ser batizado. Minha mãe não teve uma noite que ela não orou comigo, não leu a Bíblia. Com 10 anos, eu comecei... Pai, eu quero ser batizado. Eu preciso ser batizado para ser salvo. Quem crê, se for batizado, será salvo. E aí, aquela coisa... Pai, eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar. E aí, meu pai falou... Não, você vai ficar ainda mais um ano aí na sala de disciplina. Fiquei um ano. Aí, meu pai viu que eu queria batizar. Eu batizei com 11 anos. Em maio de 97, eu me batizei. Com 12 anos, Douglas, eu tive... A nossa família passou uma situação muito difícil, né? Meu pai ficou doente, acamado. Ele teve um burnout, né? Como a gente fala hoje, uma estafa ministerial. É mesmo. Meu pai pastoreava uma igreja grande, com assistência grande em São Caetano do Sul. Era uma assistência de mais de 2 mil, 2 mil e 500 pessoas nos cultos. Isso em 94, 95. Muito grande. Então, minha casa era um polo missionário, né? Eu cresci com todos esses pastores. Eu chamo de tio, me chamam de filho, de sobrinho. E aí, é um assunto para outro momento. Mas aí, em 98, a nossa família foi acolhida em Minas Gerais, pelo pastor Jorge Linhares. Foi um dos amigos do meu pai, que estendeu a mão. Então, com 12 anos, a gente foi para Minas. E lá em Minas, eu tive a minha experiência com o Espírito Santo, né? Teve um encontro para filhos de pastores da Convenção Batista Nacional. E eu participei desse encontro. E aí, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. E voltei. Queria pregar, queria falar de Jesus, aquela coisa. Comecei a participar. Aí, com 12 anos, na Getsemane. Todo domingo, eu ia na Lagoa do Nado, que era o trabalho missionário. Então, com 12, 13, 14 anos, eu comecei a me envolver muito já nas vigílias, nas obras de... Então, com 15 anos de idade, o pastor Lucinho, o Lúcio Barreto, era o meu pastor de adolescente. Eu estava no primeiro culto que o Lucinho liderou. Tinha 30 adolescentes. Acho que os outros 29 desviaram. Sobrou eu. Tinha 30 jovens. E aí, com 15 anos, em 2001, inclusive, vai fazer semana que vem. 20 anos da minha primeira pregação. Duas décadas pregando aí a palavra. Praticamente toda semana, desde então. O pastor Lucinho e o pastor Jorge falaram assim, o Davi, vamos colocar ele para pregar num culto. E eu comecei a pregar nos cultos de domingo da igreja. No culto, a igreja batista de Getsemane, quem não sabe, só o templo são 6 mil, acentos. A primeira vez que você pregou, você tinha 15. 15 anos, foi 26 de maio de 2001. De 2001, não. No culto, já pregava nos adolescentes, na praça, mas aí na igreja, no culto de domingo. Foi a primeira vez no domingo. Primeira vez no domingo, no culto de domingo para a igreja. A Getsemane tem até hoje, são sete cultos no domingo. E o meu pai pastoreava o culto das 19h30, junto com o pastor Lucinho. E aí eu comecei a pregar nesse culto. Comecei a pregar nesse culto com 15 anos de idade. 15, 16, e aí já com 16, 17, eu comecei a viajar principalmente o interior de Minas. O interior de Minas. Campo Belo, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora. Interior de Minas, Uberlândia, Uberaba. Em 2006, eu fui ordenado pastor. Em 2006, eu fiz lá o Seminário Batista. E em 2006, fui ordenado pastor. 15 anos atrás, ordenado pastor. Então, é um pouquinho da trajetória ministerial e das experiências de batismo. A experiência com o Espírito Santo, que foi também algo transformador na minha vida. Sabe, Douglas? É um pouquinho aí. Então, essa sua experiência com o Espírito Santo veio acompanhado dessa convicção ministerial. Veio. Ela foi junto. Exatamente. Eu conto isso em alguns testemunhos, em pregações. Mas foi assim. Nessa conferência, quando eu era adolescente, todo mundo estava lá, falando em línguas estranhas, recebendo Deus. E eu não. E eu não. E eu ia e voltava, não acontecia nada comigo. E eu falava, poxa Deus, eu quero vivenciar isso. Eu quero conhecer o Senhor de um modo mais profundo, né? E aí foi o seguinte. Numa das noites dessa conferência, eu levantei mais cedo. Eu estava com raiva que Deus não me tocava, né? E aí eu fui para a capela, tipo, 5 da manhã, antes de começar a programação. Que era rígida. Era o encontro com Deus. Era um negócio todo rígido. E eu fui mais cedo para a capela. E era, inclusive, o pastor Wagner Capacete, da Lagoinha, e o pastor Kaiser, que era o pastor dos adolescentes. É um nome meio difícil para adolescentes, mas é Kaiser. Ele era o pastor dos adolescentes da Lagoinha. Aí o pastor Kaiser e o pastor Wagner Capacete, eles estavam lá e... Eles já estavam lá, né? Não, eles chegaram e aí eu fui visitado por Deus ali. Porque eu fiz assim, Deus, eu quero, eu quero. E eu fui, eu tive uma visitação. Você foi para orar. Fui para orar para buscar Deus. Eu quero isso aqui. E aí eu fui, eu tive de fato ali uma experiência mística, uma experiência que eu nunca tinha vivenciado ainda, de oração com Deus. E foi praticamente, eu fiquei assim, até o final da tarde, orando, atrapalhando o culto do lado lá. Ninguém mexia, eles iam lá, oravam comigo, e falavam uma palavra para mim. Eu já, palavras assim, eu recebia de todas as pessoas. Mas ali, legal, as pessoas falavam, mas foi assim, uma experiência muito forte com Deus. E eu voltei desse, dessa experiência depois, eu já queria falar de Jesus, né? Eu lembro que nas semanas seguintes, eu fui para o pastor Gilson, que era quem tinha os panfletos lá na Getsemane. E eu falei assim, o pastor Gilson, me dá uns panfletos aí que eu vou evangelizar. Aí ele falou, mas quantos você quer? Quer uns 10? Não, você não está entendendo, eu quero mil, eu vou evangelizar. Aí eu peguei 10 bloquinhos, eram os bloquinhos de 100 panfletos, eu peguei 10 assim, coloquei na sacola, e saí, cara, eu estudava de manhã, saí da aula, eu comecei a distribuir os panfletos, casa por casa. Aí quando acabaram os panfletos, eu fui no bairro Dona Clara, Jaraguá, e fui, cara, fui dando panfleto, tudo que se mexia, eu dava um panfleto, o cachorro dá um panfleto, e eu entregando e tal. E aí, acabaram os panfletos, Douglas, e teve, eu comecei a tocar a campainha das casas. E eu falava assim, tem um jovem aí, vai ter uma programação, ia ter uma noite de talentos dos adolescentes, vai ter uma programação ali na igreja, eu queria convidar, tem um filho aqui, tem um filho endemoniado, peraí, chamava o menino. E aí, assim, foi um negócio, eu lembro que eu levei visitantes, e aí foi assim, isso foi bem exagerado, assim, no início, e aí foi o que me motivou, e aí com 15 anos, eu já recebi esse, essa incumbência da igreja, né, de começar a ministrar regularmente nos cultos para os adultos também. É um pouquinho da história, né, Douglas? É muita coisa. É maravilhoso isso.